Música Existe um prêmio que deve ser dado ainda esse ano aqui em Porto Velho e eu trago agora o coordenador desse prêmio que é o Samuel Benchimol e também do Banco da Amazônia de Empreendedorismo Consciente. O nosso entrevistado de hoje é o professor José Rincon. Boa tarde, professor. Tudo bem? Boa tarde. Muito obrigado pelo espaço, Angelita. Nós estamos muito felizes aqui para a gente falar também sobre esse evento, esse prêmio que investe bastante aqui na nossa região. Eu gostaria que o senhor começasse falando sobre o objetivo desse prêmio. Esse prêmio está na 18ª edição e cada ano ele acontece em uma federação de indústria da região amazônica. Só podem concorrer projetos que tenham como foco a Amazônia. Mesmo aqui da Amazônia Internacional, os projetos têm que ser aplicados no Brasil. Não é um prêmio brasileiro e é uma premiação financeira, né? Então, ele tem um atrativo financeiro também. E a gente estava falando também que... O senhor estava falando que existe há muito tempo, né? Há 17 anos essa premiação. Nós estamos na 18ª edição e é a terceira vez em Rondônia. E qual é esse investimento para o ano de 2022? São mais de 180 mil investidos em várias áreas, inclusive, da premiação, né? Exatamente. Cada categoria é 30 mil reais, né? Então, você pode, nas diversas categorias que compõem o prêmio, pode se concorrer a ganhar o 30 mil e é no seu CPF, né? Do candidato. É isso que eu queria entender. Esse valor, né? Da premiação, ele vai acontecer também em outro? É itinerante essa premiação? É itinerante. As candidaturas podem ser até de fora da região, mas o projeto é amazônico. Não é um projeto para se investir em São Paulo, com propostas em São Paulo, Rio ou qualquer outro estado. Tem que ser na Amazônia. Projetos dedicados à Amazônia, focados na Amazônia. Sustentabilidade. Sustentabilidade. Explica para a gente sobre a questão das categorias que podem participar. Olha, o prêmio, nesses 18 anos, ele sofreu mutações que facilitassem as candidaturas, né? E sempre, não perdendo com referência, o pensamento de Samuel Benchimol. Samuel Benchimol foi um intelectual de primeira grandeza e um empresário, foi o criador da Bemol e Afogás, né? Mas, ao mesmo tempo, ele deixou um legado de 109 livros publicados. E ele caracterizava o desenvolvimento da Amazônia em três pilares. Economicamente justo, ecologicamente aceito e socialmente justo. Qualquer projeto que você tiver, ele contempla isso. Então, nós reunimos, numa categoria, os três componentes apresentados pelo Samuel Benchimol. E tem a categoria do Banco da Amazônia, que é um empreendedorismo também consciente. Então, só para a gente entender melhor, empresas, CNPJ, no caso, personalidades, pessoas físicas podem participar disso? Com certeza. Eu vejo que você deu uma olhada boa no regulamento. A gente tem que saber de tudo um pouco aqui. As categorias são chamadas categorias honoríficas. Já ganharam, na categoria honorífica, empresas do porte grande, como a Agropalma, no Pará, a Natura, como também empresas menores, como a Chama da Amazônia. E quem pode concorrer, a autoindicação de empresas não pode ser indicado. Mas ontem, conversando no avião com um dos prefeitos, porque como eu vim de Brasília, um dos prefeitos, que é o presidente da Associação dos Municípios... Daron. É, Daron, isso mesmo. Ele mencionou que quer indicar uma empresa que trabalha com reciclagem aqui no Estado. E agora, pela manhã, eu estive na reunião na Fiero. E várias dos membros querem indicar também empresas. Não a Fiero em si, mas os representantes das reuniões. Essa categoria honorífica, qualquer CPF pode indicar uma empresa que você considere. E também a personalidade amazônica, que é outra categoria honorífica. E é importante também para fomentar a sustentabilidade, a economia aqui na nossa região. Então, é um assunto realmente voltado para a Amazônia. Por isso, o Prêmio Benchimol e o Banco da Amazônia. Então, a gente fala também sobre essa questão de avaliação. Como é que vai avaliar? Porque nessa premiação não pode concorrer um trabalho que já foi feito, que já foi publicado. Tem que ser inédito, não é isso? Exatamente. Quem já foi premiado, aquele mesmo projeto, ele não pode concorrer. E ele não pode concorrer com o mesmo projeto dentro das categorias. Por exemplo, eu quero entrar na categoria do Banco. Ou eu quero entrar na categoria de Samuel Benchimol. Porque são duas premiações agrupadas. Então, o indivíduo tem que fazer uma opção por onde ele entra. E já tivemos casos, como esse espaço que você está abrindo aqui, do sujeito ver a entrevista e se candidatar. E eu vejo que o programa está bem organizado, que já aparece no site a inscrição. Isso que eu ia pedir para o senhor falar, sobre como as pessoas podem participar. Então, é o amazonia.ibct.br. Esse é o endereço. Tem o endereço. Para que as pessoas façam a inscrição, sabendo que vai ter a divulgação do resultado. E a premiação será em novembro. É isso, professor? Exatamente. 25 de novembro, na Fiero. Aqui em Porto Velho mesmo. Porto Velho, é a terceira vez. E eu estou encantado com a sua competência. Eu fiquei encantado. Eu fui assistindo e vendo gente como as mulheres se desenvolveram, ocuparam espaço. E as pronúncias de inglês muito bem feitas. Como vocês ganharam espaço, a grandeza da mulher, ocuparam espaço que antes era mais masculino. Eu já caminho para os 80. Então, eu acompanhei toda a história. Mas eu agradeço a sua... E você está deixando... E você demonstrou um conhecimento do prêmio. A gente procura fazer uma apresentação que seja a mais simples possível para facilitar o indivíduo fazer um linguajar. Porque o prêmio não é só dos acadêmicos. Sim, claro. Nós tivemos vários ganhadores que eram caboclos do interior, que mal conseguiam formular uma proposta. Mas a ideia era tão original. Porque o que se julga não é um trabalho de complexidade como linguajar, não. O que se julga é a ideia. A ideia é que tem que ser inovadora. Robusta, a ideia é boa, inovadora. Mas eu agradeço muito a sua visita aqui no estúdio do Bande Cidade Rondônia, aqui na Meridional Bande. As portas estão abertas aqui para o senhor, para todo o grupo. E a gente só lembra, então, como participar. Está aí o site na sua tela. E muito obrigada pela gentileza. E tenha uma ótima passada aqui pela nossa região. Tenha certeza do meu encantamento com você. Muito obrigada, professor.